As Nações Unidas marcam neste 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes. A doença é a maior causa de cegueira, falha renal, ataques cardíacos, derrame e amputações. Por isso não é uma data comemorativa, mas uma data de alerta. Sobre o assunto, eu convido você a acompanhar agora uma conversa que eu tive com o Dr. Gustavo Fontenelle, médico endocrinologista pela USP, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele que é professor da UFDPAR e proprietário da clínica Mediunic, que traz uma importante mensagem em sua fala sobre esse tema. Dr. Gustavo, o que é a diabetes e por que se preocupar com ela? Pronto, obrigado pela oportunidade de estar participando. Vamos conversar um pouco sobre o tema do mês que é diabetes, novembro azul. Bem, gente, o diabetes é uma doença em que a gente vai ter um aumento do açúcar no sangue. É um conjunto de doenças que vão levar a aumento do açúcar no sangue. Isso pode surgir por vários probleminhas lá no nosso pâncreas, seja pela deficiência na produção da insulina ou pela ação dessa insulina. Mas, enfim, o resultado final é o aumento do açúcar. E esse açúcar alto vai trazer uma toxicidade para o nosso corpo, para a visão, para os rins, para o coração, para os nossos vasos, para os nossos nervos. Então, o diabetes é essa doença em que o açúcar sobe e vai trazer uma série de complicações negativas para o nosso corpo. Dr. Gustavo, a diabetes, ela não tem uma idade específica para aparecer? Não. A gente sabe que o diabetes vai acontecer, mas na idade adulta, principalmente o mais comum, o diabetes tipo 2, vai acontecer principalmente após os 45 anos. Mas é uma doença que está muito relacionada a dois fatores de risco. Histórico familiar e o excesso de peso. E hoje a gente vê que o excesso de peso não acomete só mais os adultos. Então, crianças, adolescentes com sobrepeso, com obesidade, também estão sob risco de desenvolver diabetes. Então, gente, se você está acima do peso, independente da sua idade, você deve se preocupar com diabetes e já procurar medidas para prevenir essa doença. Quais os tipos e condições da diabetes? Pronto. A gente tem muitos tipos de diabetes, mas a gente vai focar nos dois principais. É o diabetes tipo 1, que acomete mais crianças, adolescentes. Aquele diabetes que é uma doença autoimônica. O seu pâncreas vai sofrer um ataque e vai destruir aquelas regiões em que produzem insulina. Então, a criança ou adolescente não vai produzir mais insulina. Graças a Deus, não é o mais frequente. Isso corresponde a apenas 5, no máximo 10% dos casos. A maior parte dos casos é o diabetes tipo 2. Esse acontece por conta daqueles fatores de risco que a gente comentou. Histórico familiar e, principalmente, o sobrepeso, sedentarismo, alimentação ruim. Isso acontece aos poucos. Então, o paciente não vai ter muitos sintomas. E, com o tempo, por conta desse excesso de peso, esse pâncreas vai ficando sobrecarregado. Vai tendo que produzir mais insulina e chega um ponto que ele começa a entrar em falência e vem o diabetes tipo 2. Que sintomas deve-se observar para chegar a desconfiar que você pode ter diabetes? Pronto. Essa é uma pergunta muito importante. As pessoas costumam esperar sintomas para procurar o médico, para procurar investigar alguma doença. O diabetes é diferente. O diabetes é uma doença silenciosa. Esse é o nosso medo. Então, por muitos anos, o paciente não vai ter sintomas. A doença vai estar instalada, mas o paciente vai ter poucos sintomas. Esses sintomas vão surgir quando a glicemia, que é esse açúcar no sangue, está passando de 200, 250, 300 valores bem altos. Aí, sim, o paciente vai ter sintomas. O que ele vai perceber? Primeira coisa, o paciente vai ter um pouco mais de sede. Vai estar urinando mais do que o habitual. O paciente vai perder peso. Vai estar com a boca seca, muita sede, oleúria, que é indo ao banheiro várias vezes, perda de peso. Pode ter infecções com mais facilidade. Infecções de pele, infecção culinária. Dificuldade de cicatrização. E apenas, muitas vezes, só uma fadiga, um cansaço, uma indisposição. O espectro de sintomas é muito amplo, mas chama a atenção esses três P's que a gente costuma falar. É a perda de peso, a poliúria e a polidipsia, que é a vontade de estar bebendo toda hora. Que riscos são mais preocupantes a partir do diagnóstico da diabetes? Pronto. Se você descobriu que tem diabetes, o que a gente deve temer? As complicações que esse açúcar alto pode trazer para o nosso corpo. Principalmente para a visão. O açúcar alto pode levar a problemas na nossa retina. Começa com o embaçamento visual até a perda da visão. O diabetes, gente, é a principal causa de cegueira adquirida no mundo. Outro problema. O diabetes pode comprometer também o funcionamento dos nossos rins. Aos poucos também, o diabetes vai comprometendo a circulação dos rins e isso pode levar à falência. Inclusive, o diabetes é uma das principais causas de hemodiálise no mundo. Outro problema. O diabetes pode levar também ao comprometimento do nosso coração, dos nossos vasos, incluindo as coronárias, que são as artérias do coração, e provocar entupimento dessas artérias, levando a problemas como infarto, AVC, que é quando a gente tem algum problema também nos vasos que vão para o nosso cérebro. Enfim, uma série de complicações. Algumas que vão levar a uma piora da qualidade de vida e outras, como infarto e AVC, que podem levar à morte. Mas isso, gente, não vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer nas pessoas que não se cuidam. O diabetes tem uma diminuição na expectativa de vida de até oito anos nas pessoas que não se cuidam. E a gente tem um risco aumentado de infarto e AVC, que é o que realmente mata o diabetes, em quatro vezes. Então, vamos procurar fazer um tratamento adequado para diminuir essas complicações e esses riscos. Doutor Gustavo, como se tem acesso ao diagnóstico e ao tratamento? Pronto. O diagnóstico é muito simples. A gente faz o diagnóstico com exame laboratorial. Você vai no laboratório, colhe um exame super simples, em jejum, a glicemia e outro exame muito importante, a hemoglobina glicada. Esses dois exames, ou até apenas um deles, é suficiente a gente dar o diagnóstico. O tratamento, tanto das pessoas que estão sob risco de desenvolver diabetes, como os que descobriram diabetes, o pilar principal do tratamento é mudança de hábito. A gente deve procurar mudar os nossos hábitos alimentares e os hábitos de sedentarismo. Quando a gente fala de mudar hábito alimentar, não precisa fazer uma dieta super restritiva, não precisa aquela coisa... Agora, muitos pacientes chegam aqui para mim no consultório e dizem Ah, doutor, agora eu vou viver só de folha, minha vida acabou. Não é bem assim. Os pacientes que descobrem diabetes, eles precisam ter uma diminuição do que eles comem, de maneira geral. O nosso maior objetivo é perder peso. Então, você vai fazer uma redução global do que a gente costuma ingerir. Claro que diminuindo os alimentos processados, diminuindo os alimentos mais gordurosos. Mas, como o diabetes é uma doença do metabolismo dos carboidratos, a gente vai ter que ter uma redução maior dos carboidratos simples e refinados. Não é viver sem carboidratos, gente. A gente precisa diminuir os que prejudicam mais. Então, diminuir o consumo de açúcar, de bebidas açucaradas de maneira geral, diminuir o consumo dos doces, diminuir o consumo dos carboidratos refinados, como os farináceos, a farinha de trigo, a farinha da mandioca, a massa da tapioca, a massa do cuscuz. Nada disso é proibido, mas a gente vai ter que aprender a consumir bem menos. É importante, junto com a endocrinologista, ter um acompanhamento com a nutricionista, para que monte-se um plano alimentar, fazer um planejamento alimentar para que o paciente consiga ajustar essa alimentação. Fora a alimentação, a gente precisa também estimular os pacientes a fazerem atividade física. Atividade física não precisa também virar um atleta. A gente quer que o paciente tenha alguma regularidade nos exercícios. O que a gente pede? Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Isso não é difícil, gente. Se a gente faz três vezes por semana, a gente já consegue bater essa meta. Então, seja uma caminhada, seja uma corridinha, uma academia, uma bicicleta, uma natação, atividade que você goste, que você consiga manter uma regularidade. Além da alimentação, atividade física, a maior parte dos pacientes vai precisar de tratamento medicamentoso. E hoje a gente tem uma gama de opções de medicamentos medicamentosos. Medicamentos que ajudam na perda de peso, medicamentos que não trazem risco de hipoglicemia, que é baixar também demais. A gente não quer a glicemia alta, mas também não quer que ela fique baixa demais. Por isso é importante o acompanhamento com o médico endocrinologista para que você tenha as melhores opções de tratamento, diminuindo o máximo as complicações do diabetes. Cada tratamento é individualizado. Vai ter um paciente que vai ter diabetes e um problema renal. Então, não é qualquer remédio que ele pode usar. Vai ter um paciente que é diabético e já teve infarto. Então, tem remédios que são melhores para esse paciente. E vão melhorar não só o diabetes, mas diminuir o risco de infarto. Então, o papel do endocrinologista é selecionar esse melhor tratamento do paciente. E, claro, fazer as avaliações periódicas, ver se o paciente realmente está dentro das metas de tratamento. Fazer o rastreio das complicações, orientar que anualmente ele deve procurar fazer o exame do fundo do olho, para ver se já tem alguma complicação na retina. Fazer o exame do rim, para ver se já está tendo perda de proteína, que é uma maneira que a gente tem de rastrear problemas no rim. E fazer a avaliação cardíaca, uma avaliação global do paciente. Muitos pacientes vão desenvolver diabetes. A gente nem comentou, mas 10% da população, hoje as estatísticas mostram que 10% da população adulta tem diabetes. Então, já é um número muito grande. Mas 10% está sob risco de desenvolver, que é o pré-diabetes. Essas pessoas também devem mudar os hábitos. E a gente tem dados de estudos que mostram que mais de 50% dos pacientes conseguem reverter isso mudando os hábitos. Fazendo dieta, tendo uma alimentação mais saudável, fazendo atividade física. Então, é um impacto muito grande, maior do que qualquer medicamento. Então, você descobriu um pré-diabetes. Sua glicemia está alterada, mas ainda não chegou em níveis de diabetes. Você está sob risco de desenvolver. Mas, com mudanças de hábitos, quase 60% dos pacientes conseguem reverter isso e nunca ter o diabetes. De uma forma pragmática, o que esse paciente pode fazer em casa, a nível de autocuidado, para que ele possa se precaver e evitar o desenvolvimento da diabetes? Pronto. Em casa, são essas medidas que a gente conversou. Primeira coisa, eu falo muito dos meus pacientes que vêm aqui fazer check-up. É muito importante que, em casa, todo mundo esteja acompanhando três coisinhas básicas. O peso da gente. Como que está nosso peso, se está oscilando muito, se está acima. Então, é importante fazer o cálculo do IMC. A nossa pressão arterial. É outro problema muito comum, a pressão alta. E, se possível, os níveis de glicemia, principalmente quem tem diabetes. É um exame muito simples, o exame de glicemia capilar. E você pode ter o aparelhinho em casa para estar acompanhando. E o outro ponto, que é tão importante quanto, é a medida da cintura abdominal. A cintura abdominal elevada já mostra um risco maior, tanto para diabetes, como para pressão alta, como doenças cardíacas. Mas, aproveitando a sua pergunta, o paciente diabético tem que ficar de olho nessas quatro coisas. Principalmente o paciente diabético e também os cuidados gerais. Principalmente o cuidado com a alimentação, atividade física. Mas, um ponto muito importante que eu sempre ressalto nos meus pacientes diabéticos é ficar de olho nos pés. Dá uma olhadinha, porque os pés do paciente diabético perdem a sensibilidade. E tem mais riscos de feridas, de infecções. Então, sempre tem um cuidado redobrado, uma atenção com a saúde dos nossos pés. Nós estamos aí num mês praticamente casado de duas importantes campanhas com prevenção, chamando a atenção para a saúde. O outubro rosa e o novembro azul. Para finalizar, que mensagem o senhor deixa para esse telespectador que está nos assistindo agora em relação à prevenção, aos cuidados com a saúde no dia a dia? Pronto. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente tenta passar no novembro azul é que a gente não deve esperar sintomas para procurar diabetes. O diabetes, como a gente viu, é uma doença silenciosa. O paciente pode passar quatro até sete anos para desenvolver sintomas. Então, a mensagem que eu devo falar para vocês é procurem fazer o rastreio. Quem que deve fazer o rastreio? Pessoas acima de 45 anos devem fazer o exame de diabetes anualmente. Abaixo de 45 anos, se você está acima do peso, procure também fazer o exame de glicemia. Principalmente se você tem histórico familiar. Se você tem alguém na família, seja um pai, um irmão, ou até mesmo um tio, um primo, já traz um risco maior para que você desenvolva diabetes. A gente pode, como se você faz bem?